Música A primeira pergunta que eu sempre faço Para os entrevistados é Em qual situação Ou qual disco, ou qual música Você se apaixonou por música? Cara, ótima pergunta Eu acho Eu não consigo lembrar do momento Eu lembro do momento exato Olha aí, que maravilha Na verdade foi muito específico Eu tinha 9 anos de idade E eu tinha um tio Que ele tinha uma banda Montou uma banda com um amigo dele, banda de baile E ele tinha todo o equipamento Ele tinha bateria, tinha amplificador e tal E eles ensaiavam numa espécie de teatro Que tinha em Belém Que o PA Era aquelas caixinhas, tipo de teatro mesmo E eles estavam ensaiando E eu ia assistir o ensaio porque aquilo pra mim era uma coisa mágica Cara, gente tocando instrumento É um negócio muito doido Com 9 anos de idade é doido ver aquilo E quando acabou Eu sempre quis tocar bateria Eu nunca quis tocar guitarra Eu sempre quis tocar bateria Legal, legal E aí eu sentei na bateria E eu lembro que o baterista da banda Tipo assim, acabou o ensaio E o cara colocou um som ambiente E era Billy Dean do Michael Jackson E eu lembro do cara falando assim Ó, tá vendo? Escuta a música Tá vendo? Aí o cara bate aqui Tu, pá Que a música é Tu, dan, tan, 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 tan Fala, tá vendo? Faz isso aqui E aí quando ele me mostrou Que tipo O tu vem do bumbo E o pá Aqui da caixa Não sei o que Foi a primeira vez na minha vida Que eu consegui separar A música Separar Caramba, tem um instrumento que faz isso Tem um instrumento que faz isso A voz faz isso Porque eu acho que Se você ou não toca Ou se você Sei lá Isso talvez seja um pouco mais difícil Dizem que as pessoas só conseguem entender A melodia e um instrumento Elas assimilam, né? As pessoas leis E aí Isso pra mim foi mágico Foi nesse momento que eu falei Caramba, tem algo muito Existe um Eu senti que eu tinha descoberto Algo muito secreto Cara, é assim que se faz Você tem que aprender a fazer isso E aí se estragou a minha vida Por que estragou a sua vida? Por que? Essa pergunta Eu tenho que responder E como é que foi o caminho? Já que você falou que queria tocar bateria Como é que foi essa A chegada até a guitarra? Você viu que você não tinha coordenação? Não, eu até toco bateria Só que Esse meu tio Depois ele deixou a banda e tal E ele deixou tudo largado E eu ficava Pô, me dá a bateria Tu não usa a bateria Me dá a bateria Me dá a bateria E eu acho que a minha mãe Ficava assim Não, a bateria não E aí um dia Ela chegou em casa E falou assim Ó, teu tio mandou um negócio pra ti Eu falei Cara, é a bateria Finalmente, né? Agora eu vou tocar essa porra E aí eu ia pro ensaio De amigo meu Ficar olhando assim Pra acabar o ensaio Eu toco a bateria E aí quando ela chegou em casa Era uma guitarra velha Que ele tinha Só que eu acho que isso Eu devia ter uns 12 Por aí E eu tava num momento Que tipo Isso eu sempre falo Com meus amigos Eu nunca montei banda Pra tipo Aprender e atirar música Lógico Eu sei tocar algumas músicas Que eu gosto muito Aprendi algumas coisas assim Mas a minha ansiedade Sempre era fazer uma música Certo E aí eu olhei pra guitarra E foi tipo assim Beleza A gente vai ter que se entender agora É o que tem, sabe? Nunca tive nem violão Ah, já foi direto na guitarra? Foi, foi Caraca E aí eu andava de skate Com os amigos meus assim E aí eu lembro que Uma semana depois Um amigo meu chegou e falou assim Ah, eu achei um baixo em casa Falei, sério? Aí ele falou isso Aí no outro dia eu falei Cara, eu fiz uma música A gente tem que ter uma banda Tipo assim Eu já cheguei ansioso Se tem uma música Sobre skate Cara, ridículo Mas E foi mais ou menos assim Já era em português? Sempre foi em português Eu achei que eu ia fazer Umas músicas em inglês Mas eu achava Geralmente as pessoas acham Ah, eu escrevo em português E fica piegas E fica esquisito Eu sempre achei isso em mim No inglês Eu escrevo em inglês Porque isso é muito óbvio Sabe? É, e com o molho Você é bem Pelo menos eu acho Bem irônico Sim Irônico pra caramba É Eu Eu tenho esse comportamento Com os meus amigos Assim Então eu acho que Com Quando eu comecei O Molho Negro Eu Foi a primeira banda Que eu tive Que eu Tive que Cantar e tocar guitarra Antes eu só tocava guitarra E fazia É difícil cantar e tocar Pra você Nem tanto Tecnicamente Mas A exposição Porque Você é traído Você é mais tímido É É porque Tem um negócio Acho que o cara Dos Los Hermanos Rodrigo Amarante Falou que assim Não existe um momento Mais vulnerável Quando tu tá no palco Cantando uma música Que tu fez E aí E tipo assim E se é em português As pessoas estão entendendo Na hora Tu tá tocando Sei lá Num show aberto E o cara Que vende pipoca Pra criançada O cara Que foi ver tua banda O morador de rua Tá todo mundo Entendendo O que você tá falando É um choque Meio difícil Tu manter uma pose De tipo Tá entendendo De não É tipo Isso aqui é muito pessoal Então Essa vulnerabilidade É pra mim É uma luta eterna Assim Eu componho Sobre essa vulnerabilidade Inclusive Verdade Verdade Então Isso pra mim É algo Não é desconfortável Mas isso pra mim É o mais difícil É tipo É como Imagina que tu tem Chegado Num tribunal Que tem que falar a verdade Que às vezes Tu não quer falar a verdade Sim Então é É meio que isso Essa é a parte mais difícil É a mesma pegada É Mas O que mais? O que você perguntou? E Aí você já compunha Em português Sempre foi isso E qual foi Tua primeira banda? Já que você falou Ah Primeiro Foi o Murilo Negro Onde Eu tive que cantar E tocar Mas antes do Murilo Era essa banda Com esse meu amigo Do skate Que era Ah então Você só teve duas bandas Assim Ao longo do tempo Eu tive Eu toquei com um monte de gente E tudo mais Mas bandas Que eu formei Foram basicamente Essas E essa banda Tinha uma sincera Era uma banda A gente gostava De Refused E de The Driving Mas como era O auge do emo As pessoas achavam Que a gente era Uma banda emo E tal Tanto faz Tá massa Assim A galera ia Gostava Você se divertia Pra caramba E sempre E sempre Teve isso Que eu achei legal Que é um negócio Que eu me identifiquei muito Quando a gente Começou a ter essa relação Com o Flecha Que é algo Que a gente sempre comentava Que desde o Sincera E o Murilo Negro E eu vejo isso no Menores Atos No Zander Nas bandas todas Que de certa forma Participam no selo O Sincera Tem uma história Muito curiosa A banda se formou Como se eu e você Montássemos uma banda agora E aí Daqui a dois semanas Você fala Cara Eu vou me mudar Pra outro país Caraca E aí A gente ficou assim Cara Beleza Mas aí você Tipo O que que aconteceu O Daniel Que era o vocalista Ele me mandava Umas cartas Cara Com tipo assim Quinze letras Um monte de coisa Bagunçado assim E falava Faz umas músicas Aí E aí O meu trabalho Era pegar aquilo E fazer arranjo E pensar em meu ouvido Pra criar umas letras No tempo de telefone De orelhão mesmo Sabe Tipo E ligava Eu acho que era 2003 E a gente fez Umas demos Muito horríveis Que era tipo Um violão Que eu fazia Eu pensei nisso aqui E acho que Mandei pra um amigo Ou outro Pra amigos nossos E eu lembro Que o primeiro show Que aí depois O Daniel voltou A morar em Belém Ele passou um tempo No Acre Ele voltou A morar em Belém E eu lembro Que no primeiro show Tinha as pessoas Cantando as músicas Isso que foi legal Que era Que eu percebi É rola o entendimento Exato Eu sempre gostei Da sensação De estar tocando Num palco Uma música Que eu tenha composto Que o meu amigo Tenha composto Mas que Que eu percebo Que as pessoas Estão reagindo Com aquilo Sabe Elas estão tipo É como se fosse É como se o público Estivesse tocando Outro instrumento Que é seu público Entende? Sim, sim Então isso pra mim Sempre foi Uma das coisas Mais importantes Porque como eu te falei Eu nunca aprendi A tocar um instrumento Porque eu queria Tocar igual Fulano de tal Porque eu queria Então nesse meio Não tem nenhum Guitar Hero Pra você Tem, tem várias Coisas fodas Sabe Mas eu acho que Tipo os meus Principais Guitar Hero São os caras Que compunham Músicas legais Sabe Entendi Tipo um Kurt Cobain Na vida Ele pode ser julgado Como Guitar Hero Como não sei o que Sabia tocar Não sabia tocar Não interessa Pra mim o cara Fez aqueles discos E aquelas músicas Aquilo pra mim é especial Então E eu sempre Eu quis tocar um instrumento Eu lembro que Antes de eu ganhar A guitarra Tinha uma flauta Aquelas flautas de plástico E eu tava aprendendo A tocar aquilo Porque eu queria Fazer música na flauta Sabe E Então o meu objetivo Sempre foi Tentar comunicar Algo que eu tinha vergonha De falar diretamente Então vou fazer uma música A música acabou virando Um escudo Só que eu me fudi Porque quando tu sobe No palco Esse escudo parece que some Parece que potencializa Essa vulnerabilidade Mas é isso Agora é tarde demais E A partir ali Que você ouviu O Billy Dean E tal Que eu tava falando Na música Qual foi assim O disco Que você ouviu Ou que você comprou Que você falou Porra É nesse estilo Que eu quero fazer O meu som O primeiro disco O primeiro disco Que eu lembro De ter pedido Assim pra comprar Eu quero esse disco Foi o Americana Do Offspring Que eu pedi assim E eu ganhei esse disco Punk rock né Punk rock Não Eu era viciário Eu lembro que eu sabia Sabia tocar Sabia tocar todo Sabia tocar todo O americano Sabia tocar todo O Duke Tipo Essas músicas Assim Sabia todinha Mas eu tenho Uma memória Musical E eu costumo Contar essa história Que antes até Dessa história Do Billy Dean Antes até de entender Como é que a música Funcionava Eu tenho três discos Que eu lembro Como um ouvinte Normal Alguém que não toca Instrumento Alguém que só gosta De música Exato Que era Que eu tinha Sei lá Cinco, seis anos de idade Eu ia pra casa De um primo meu Tipo Eu saia da escola E eu não tinha onde ficar Era de tarde em casa Às vezes eu ficava Na casa dele Brincando Ele tinha Sei lá Acho que uns dezesseis anos E eu tinha cinco anos E aí ele me mostrou O Michael Jackson O bad do Michael Jackson Descasso Ele me mostrou O The Number of the Beast Do Iron Man Olha a diferença É Não, então Mas eu vou Eu vou fazer uma linha E ele me mostrou O Cabeça Dinossauro Dos Titãs Eu lembro desses três discos E eu lembro desses três discos Que tipo Todo mundo Ah, mas porra É um de metal E não sei o que Mas pra mim Os três são discos De música pop Sim Porque assim Fazer uma letra Que tenha um Algo muito Muito atrativo Pra você cantar Como tipo Um bichos escrotos Vão se fuder Isso pra mim É muito pop Fazer uma música Que tem Essas coisas Do Iron Maiden Eu fui no show Do Iron Maiden Eu vi caras De 40 anos Chorando Tá entendendo Isso pra mim É muito Tu saber Fazer um hit Pop O Iron Maiden Eles tem uma fórmula Rígida De como fazer as músicas Verdade E o Michael Jackson Eu não preciso Explicar muito Por que é música pop E eu lembro Eu acho que talvez Esses três discos Tenham sido O fundamento Do que Era música pop Na minha cabeça Porque Apesar de eu gostar De rock Gostar de hardcore Gostar de garage Gostar de um monte De coisa Sempre que eu pego Um violão Pra fazer uma música Eu pego uma guitarra Pra fazer uma música Sai um negócio pop Assim E eu acho que E aí falando Talvez do disco Que tenha tipo Virado uma chave Mesmo Talvez o Nevermind Porque foi quando Eu vi que tipo Cara Isso é muito pop Isso se o cara Tivesse sentado Se o Michael Jackson Tivesse sentado Sozinho Tocando violão Ia ser gigante Mas ele conseguiu Ser gigante Sendo muito barulhento Sabe Sendo bem caótico Sendo tipo Angustiada Mas letras que não Fazem sentido E fazem sentido A mesma coisa Desconexos e tal Então eu acho que Talvez o Nevermind Foi o primeiro disco Que eu falei assim Caramba Dá pra fazer isso Dá pra fazer isso E tocar na rádio Isso aqui Eu não sei se hoje Dá pra fazer isso Mas tipo Hoje isso já foi feito Isso já foi feito Sabe E eu acho que é um Talvez tenha sido O disco que E engraçado Que não foi um disco Que foi um impacto De primeira Porque eu lembro Minha tia tinha esse disco E eu lembro de ouvir Come As One Não sei o que e tal E um dia eu peguei E falei Vou colocar esse disco Pra ouvir E eu nunca tinha ouvido Os meu Lighting Spirit Só tinha ouvido Come As One Porque ela achava Os meu Lighting Spirit Pesado demais Ela ia logo pra Come As One Aí quando eu vi Eu falei Cara Por que você não coloca Essa pra tocar Sabe E aí foi Ela tá me sabotando Então ela me sabotando Me mostrou Tinha só uma parte Da Nevermind Quando eu vi inteiro Fale que eu Caralho Foi meio que isso É como eu lembro E aproveitando esse gancho Do Nirvana Tem uma música Tem uma música Do Molho Negro Chamada Fã do Nirvana Tem É É a resposta Pra alguém Porque assim Eu sinto Uma raiva ali De alguém Então É porque rola um Foda-se Meus amigos Que se foda o Nirvana É então Eu falei Será que ele não gosta De Nirvana? Você não gosta de Nirvana Você não gosta de Nirvana Não cara Mas é Todo o Molho Negro Girou em torno disso Tipo A música Ela é Se você ouvir a música Ela é todinha Uma estrutura da música Do Nirvana Ela começa com a guitarra Ela esclarece Realmente Acaba com um baixo Sabe Tipo Sabe Parece onda play É uma homenagem Exato Sabe Homenagem É Tem os guias Depois eu saquei Eu falei Não ele gosta de Nirvana E isso é uma homenagem E é Mas é basicamente Tipo A história Da minha pré-adolescência Onde tipo Tinha uns mitos O cascabem não se matou Tinha um cara Que não sei o que Que foi contratar Sabe Várias teorias Contrataram pela câncer Várias teorias Várias teorias Da conspiração Que circulavam Na minha adolescência De tipo Caramba Cara Acho que tem algo Nessa história Sabe E aí Alguns anos atrás Reabriram o caso Meu Deus Tinha fundamento E Mas é basicamente isso Essa música Ela é bem Assim como tipo O Billy Corno Fez 979 Do Smashing Pump Que é tipo A história Da pré-adolescência dele Essa música Meio que Pra mim Foi a tentativa De fazer isso Sabe Porque eu lembro De tipo Ia andar de skate Com meus amigos A gente parar De andar de skate E ficar Discutindo E a adolescência Iniciada Teve sua missão Em Belém Tipo Quente pra caralho E a gente Tipo Com a camisa De flanela Adolescentes ridículos Tem em todas as cidades Tem E E E essa música Ela é meio que isso Assim É as conversas Que eu tinha Com meus amigos Sem saber porra nenhuma Do que tinha acontecido Tipo Quem foi que matou O cachorro bem Não pode ter sido Não sei o que E essa música É meio que isso Assim É meio que E aí depois dessa banda Que você falou Que era sincera Já veio O Molho Negro Já Molho Negro É o que? 2008? 2009? Não é de 2012 A primeira coisa que a gente começou Foi em 2012 Foi A gente O Júnior Que toca comigo No Molho Negro Ele tocava comigo Na sincera A gente resolveu Ah bora montar uma banda Eu e O Júnior é o Augusto É o Augusto Isso Pra deixar a cor pra galera E aí A gente Ah vamos montar a banda A gente Juntou cada um Dinheiro Foi gravar em Goiânia No Rock Lab Com o Gustavo Tipo Ele fez um valor massa Pra gente A gente gravou um EP Quatro músicas Chegou lá A gente não tinha baixista Na verdade Então eu gravei o baixo E lá de Goiânia Ele mesmo Eu tipo Já mandei uma mensagem Pro Raoni O Raoni É meu amigo De infância Acho que a gente se conhece E estudou junto Desde os 5 anos de idade E ele tocava baixo Só que eu tipo assim Não Raoni Sério Ele gosta de outras coisas Não vai comprar ideia Na minha cabeça Não combinava E eu tinha um amigo Que é o Camilo Ele tem uma banda Chamada Turbo Muito boa De Belém Procurar Vou procurar Não conheço Procurem É foda Eles gravaram dois discos Na Suécia Muito bons Com o produtor Do Helicopters Caralho É E aí E aí O Camilo sempre falou assim Cara Chama o Raoni Eu falei Será? Acho que não Aí eu mandei uma mensagem Pro Raoni Falei Olha Eu fiz essas músicas aqui A gente tá gravando aqui Dá uma ouvida Sei lá Tu toparia Pelo menos fazer Alguns shows aqui Porque a gente não tem Segurar Segurar o baixo E aí Segurando o baixo Sei lá Oito anos Sete anos E entrou Tá curtindo Porra E entrou Virou Virou Outra coisa Eu lembro até Tipo Ele tinha outro baixo Agora tem Cara O Raoni se transformou Numa pessoa Que eu não imaginava Cara Isso é bom Foi ótimo E não só O lance visual Mas de Realmente De De comprar Ideias De querer Os dois Cara Os dois Entraram Numa Num Num Modo De ter Banda Que Eu fiquei Não é surpresa Surpresa seria injusto Com eles Mas eu fiquei feliz Assim De ver isso Entusiasmado É Exato Eu fiquei Eu fiquei feliz De ter conseguido Contagiar De certa forma Porque Tem Muitas Muitas Vezes E eu acho Que se você Tá vendo Isso Se você É o cara Na sua banda Que você Compõe mais E tudo mais Às vezes você sente Que você tá Tipo Eu tô fazendo Isso sozinho Tá entendendo Então tem as Associações Tipo assim Cara Eu tô Eu tô Obrigando Essas pessoas A fazerem Isso aqui Comigo Porque eu quero Muito E no caso Do Molho Negro Os meninos Meio que Que entraram De uma forma Assim Que foi Foi legal Assim Eu sou muito Grato E dentro Dessa Discografia Do Molho Negro Já são Quatro discos É tipo A gente Gravou esse EP Com o Gustavo Depois gravou Mais um EP Em Natal Com Foca A gente Juntou os dois E são tipo Os dois primeiros EPs Que aí Que é o disco Preto Que tem uma mão Assim Sim Tem ele lá Em casa Aí tem O Lobo Que é o da menina Capo preto e branco Que seria o primeiro disco Certo O Nada Disso Que você pensou Que é o Cor de Rosa Da Faca Que foi gravado Em Goiânia Também O Lobo Foi gravado Em Belém Mesmo O Nada Disso Em Goiânia De novo Com o Gustavo E agora o Normal Com o Gabriel Com o Gabriel O que é esse aqui? É isso aí Isso aí Descasso Lançado no ano passado Parabéns mesmo Pô, valeu Dei boas risadas Também Com as letras Que bom Além do som ser Sensacional Dentro dessa Toda discografia Assim O que que você Se orgulha? De falar Porra Eu escrevi essa música Ou tem alguma música Assim mais Favorita A música que eu gosto mais É Dentro da discografia toda Aí do Do Molho É muito difícil Pra mim Te dar essa resposta Porque É como se fosse Os discos Pra mim Eles são tipo Registro de momentos Certo? Certo Lógico que Se eu for te dizer Ah, esse aqui Pra mim é o meu disco Preferido agora Porque eu acabei de lançar Então tipo Foram as músicas Mais recentes Mas Se eu tivesse que escolher Uma música É, não precisa ser Exatamente uma Também Tô sendo Tô sendo muito rígido Com o meu entrevistado Eu fico Eu fico Satisfeito Assim Com 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 o que a gente Consegue fazer Ao longo da carreira toda Assim Eu acho legal Esse disco Do Do Pela Flecha O Bill Conseguiu fazer algo Que eu achava Todo mundo chegava pra mim E falava o seguinte Ah Todo mundo não Mas muita gente Chegava pra mim E falava o seguinte Ah, vocês teriam Vocês tem que fazer um disco Que soe como se fossem Vocês tocando ao vivo E eu ficava Ah, massa Só que assim Eu nunca vi um show Da minha banda Então eu não sei Como é que eu vou Eu tô tocando Nem por vídeo Você conseguia ter Mas não dá Eu acho que não é o que as pessoas Queriam dizer Quando elas falavam Entendi Entendi E até porque Não sei se tu já teve banda Não sei como é que é Mas sempre que tu Já te viu em vídeo Já Tu só presta atenção Nos defeitos Tu não fica assim Ah, que massa Tu só perde E só tipo assim Caralho, tá errado Que nota é aquela Que eu tô gravando Exato Tu só repara os defeitos Então Eu nunca consegui Me retirar da banda Pra ver de fora E o Bill conseguiu fazer isso E parte da intenção dele Gravando esse disco Era de fazer De ter essa Essa pressão De ter essa coisa Tanto que esse disco Ele soa meio Eita, sabe Tipo É meio Esporre É, ele já começa Com uma porrada É, ele é meio Caralho, sabe Então Esse disco Em particular Eu fico muito feliz Por causa disso Cada disco Pra mim teve um momento Particular Assim A compilação dos EPs Porque era algo Era uma banda na cena Então Tu vê ali a coisa Tipo Soa de um jeito Depois soa de outro Vai meio que numa bagunça O Lobo Foi a primeira vez Da minha vida Que eu entrei E falei Vou gravar um disco Do começo ao fim Tem tipo Pensando Num set list Ensaiei pra isso Caraca Foi a primeira vez Que eu fiz isso Na minha vida O Não é nada disso Eu acho que foi A primeira vez O Gustavo Ensinou pra mim Um negócio Muito importante Que com o normal Se aprimorou Que não importa Você tocar bem O que importa É você interpretar bem Entende a diferença Disso? É Você chegar e tocar Seu instrumento bem Sendo firmado É com sua obrigação Mas Tocar seu instrumento bem Tipo assim O que que é Dentro de uma gravação Que você consegue fazer Quando uma pessoa Tipo É ouvindo Ela se arrepiar Ou ela se emocionar Não é tocar bem Sabe? Não é tocar no metrônomo Tipo Essas coisas são importantes Beleza Mas É o riff Entrar na hora certa E o cara É Exato Existe algo Na voz Existe algo No jeito Por isso que eu tenho Boas risadas Com esse disco Então É porque Te causou uma reação Sim E isso é algo Que O Gustavo Foi um dos primeiros Caras Que tipo Que começou Quando a gente Estava gravando Na hora disso Para gravar a voz Ele tipo Ele montou Um set de guitarra Assim E montou um set de voz Ele falou assim Agora Como só tem guitarra e voz As coisas ficam a seu critério Você pode gravar Vai ser de acordo com A sua O seu O que você quiser fazer Porque o importante Era eu estar Disposto e confortável A fazer aquilo E foi algo que Com o Bill Eu também percebi Essa preocupação Com a voz E com essas coisas Acho que com ele Ser vocalista Também É tipo Existe um negócio Que Olha que doido Eu comecei falando Um negócio de como Eu ouvi Billy Dean Eu consegui desmembrar A música e tal Não sei como Correto E Tem muita gente Durante muitos anos A gente passa Muito tempo Se você é músico Você passa muito tempo Da sua carreira Preocupado com os detalhes Com a pequena Com a guitarra Que aparece aqui Não sei o que Mas o grande barato É quando tu consegue Juntar tudo aquilo E voltar pra quando Você era ignorante Musicalmente Tipo ouvir uma coisa Ou ouvir uma coisa só Sacou Isso Isso Foi Esses dois últimos Dixos Tem me trazido Esse aprendizado De tipo Como fazer algo Como Como tu emociona Os outros Não é com arranjo Não é tipo Ai vou colocar uma guitarra aqui É como É com interpretação É tipo É você conseguir Realmente Sabe aquelas coisas Bem clichê Que a gente vê Tipo o cara Entrando num set Pra gravar uma voz E o cara se emociona Fazer aquilo Sei lá O Ney Mato Grosso Pode fazer isso Caetano Veluno Eu ainda não É sei lá Sabe Mas tipo Tu tem que entender Que aquilo é importante Da sua maneira Não é você Copiar trejeitos De outras pessoas Mas é da sua maneira Achar Essa vulnerabilidade Que no palco Você é forçado Porque as pessoas Estão lhe olhando Mas no estúdio Você tem que conseguir É sobre a vida dele É sabe É difícil Isso Mas é algo Que quando eu consigo Pra mim Pra mim Existe uma coisa diferente Então por exemplo Se eu fosse escolher uma música Eu escolheria o jeito de errar Que eu acho que foi É super sobre você Exatamente Sabe É uma música Que eu tive Foi a única música Que eu tive vergonha De mostrar pra minha mãe Sério É Tipo assim Eu não sei se eu vou mandar Pra ela Sabe E aí Eu acho que essa música Foi Pra mim Era realmente Que ela queria Ela queria que você fosse Aviador Sim A minha mãe Trabalha A minha mãe é civil Mas ela trabalha Na aeronáutica Quando eu era criança Ela queria Ela gostaria Que eu fosse Um piloto militar Lógico que ela nunca Me forçou isso De uma maneira Rígida Mas se ela pudesse Escolher Eu garanto Que eu não seria A guitarrista do Molho Negro E já pra gente Rumar pro final Apesar que o papo Tá legal A gente ia ficar aqui Até umas horas Mas conta a história De como é que foi Fechar com a flecha Como é que foi Essa junção E hoje Tá no Um dos selos Que pode considerar Independente Importante Sim Importante Como é que foi Conta Conta a história Cara Foi Muito Legal Porque assim Eu já tinha ouvido Falar do Noção de Nada Já tinha falado Do Zander E do Menores Atos Mas nunca foram Bandas que eu realmente Parei pra procurar E tal E assim Foi bem a história Que o Bill conta Um dia ele tava lá No Costela Conheci o Caio Que é um amigo meu De Belém Que trabalha no estúdio E cheguei lá Eles estavam lá E conversando Tem um jogo Que eu sempre Que é o negócio Do Black Stories É um jogo É um jogo De elite Comenta isso no texto É um joguinho de enigma E faltou luz Eu falei Ah vocês já jogaram Essa porra E tal E tipo Meio que comecei A interagir comigo Por causa disso E falei assim Ah a gente vai fazer Um show aqui E tal A gente vai tocar No lançamento Do CD do Dependimentos A gente tava em São Paulo E foi convidado Pra tocar junto E aí o Bill tava Nesse dia E vi o show E depois desse show O Bill falou assim Ah a gente tem que vir Gravar um single Aqui com a gente Não sei o que Aí começou uma sedução É ele que convidou Falou que tinha achado Legal e tal E aí eu mandei Umas quatro músicas Cinco músicas Falei Ah tem essas aqui Se quiser escolher uma Pra fazer um single Aí ele ouviu as quatro E falou assim Ah a gente tem que fazer Um EP Aí eu falei Tá bom Aí ele falou Ah tem o selo Que é o Flash Ele tá falando Ah já ouviu falar E tal Aí me explicou tudo Que ele tinha interesse De fazer Aí a gente foi um dia Pro estúdio Com a banda E tocou ao vivo Umas quatro Cinco músicas No final a gente tocou Umas seis músicas Assim Dessas que você tinha mandado Dessas que eu tinha mandado E mais algumas coisas E tal Aí quando acabou Esse dia A gente gravando ao vivo Assim só pra ouvir Quando acabou esse dia A gente Aí eu que falei Falei Cara Vou fazer um disco É melhor né Do que fazer seis músicas É meio estranho E aí meio que virou um disco E entrou pro selo E a gente percebeu Ao longo desse relacionamento Ao longo desse processo De gravar Enfim E eu moro muito perto Do Costello Que é onde o Gabriel Trabalha também É A gente percebeu Que a gente tinha muito Em comum Sobre o conceito De música mesmo Aquilo que eu falei De tipo De fazer músicas Que as pessoas Meio que Queiram participar Uma parada romântica Exato É meio que Tem um lance Meio cancioneiro Dentro do Coisa do Flecha Sabe De fazer música Que as pessoas Tenham interesse Em aprender as letras Sabe Sim Porque aquilo Fala com elas E E foi massa Porque durante muito tempo Eu tentei Eu levei assim Olha tem essa banda Levei pra vários selos E o Flecha Eu fui convidado Então tipo Foi massa Foi uma relação Total Eu nunca imaginei Que isso ia acontecer Comigo Eu já tava tipo Tanto que é algo Que até hoje Assim pra gente O Molho Negro Se acostumou A ser uma banda Muito independente Assim Então Não precisa Até o Flecha Foi tudo Foi tudo independente Tipo assim Ah a gente precisa De um dinheiro Porque a gente queria Prensar Eu falei Não a gente tem tanto A gente quer fazer isso É muito assim A nossa cota é tanta A cota de vocês é tanta Então a gente Sempre Se acostumou com isso E o selo Ajuda Ajuda muito Com coisas Que a gente Assim Que eles podem oferecer E foi ótimo Assim Mas o principal Pra mim Que pra mim Eu acho que é o principal motivo De se ter um selo Você não precisa ter um selo hoje Pra lançar a sua música É fácil você colocar É verdade No streaming Mas essa Essa relação Quase familiar Que você cria Com as outras bandas Tipo O Menores Atos Acompanhei a gravação Acompanhei a gravação Do lapso inteiro Eu fiz uns vídeos Então tipo assim Vira algo Vira algo pessoal Sabe Obrigado Vira algo pessoal Eu acho que isso É o mais importante Pra mim Do Flecha E eu senti Que tipo assim Cara eu acho que É o lugar certo Pra banda estar Sabe No momento Agora Agora sim É o lugar certo Porque são as pessoas Que parece que Entendem a mesma linguagem A gente até brinca Que é tirar o selo Da galera Sem galera Que as bandas São diferentes Entre si Tipo Mas parece Que tem algo Tipo assim A gente não faz parte Exatamente de uma turma Então a gente meio que Criou uma turma Sim E pra mim É isso Beleza Agora pra gente Encerrar Eu também sempre peço Isso pros entrevistados Queria que você Indicasse Três bandas novas Certo Que os filhos de Bob Dylan Aí precisam conhecer E três bandas clássicas Que não podem Nunca Deixar de ouvir Beleza Vou começar com as clássicas Pode ser? Pode Nirvana Óbvio Ele gosta de Nirvana É que eu gosto muito Então sei lá Se você acha mais ou menos Eu já ignoro isso aí É Clássicos Cara Eu recomendaria o Nick Cave Eu gosto muito do Nick Cave Teve no Brasil O ano passado Teve Eu não tava em São Paulo Eu não consegui ir no show Vamos mudar de assunto Tá bom E Outra coisa clássica Deixa eu pensar Eu acho que eu Eu acho que eu escolheria o Mutante Isso é insacional Porque É bem esquisito E meio que expulsa você De primeira Mas se você parar pra ouvir o Mutantes Ele é Existe muita conexão ali Existem muitas coisas Que você pode se identificar Mesmo sendo completamente louco É Agora coisas novas Coisas novas Tá Pode ser novo pra você Sim E velho pra outras pessoas Mas Mas são relativamente recentes Tem Eu vou falar uma banda de Belém Eu já falei o Turbo Durante a entrevista Mas eu queria falar uma outra banda Que é o Meio Amargo Que se você gosta de canções Pessoais Intensas Assim O Meio Amargo É uma banda bem legal É algo meio folk Meio rock É canção Violão Batida É foda Legal E Tem a banda Demônia De Natal Que é uma banda toda De Todas São Acho que são 4 ou 5 meninas E é A coisa mais Foi o show mais legal Que eu vi ano passado É foda Tem um livro chamado Bebê do Midway Que é um livro Sobre uma lenda urbana Em Natal De um bebê Que nasceu com cara de demônio E falou que Sério Eu preciso contar essa história Bebê do Midway Banda Demônia Presta atenção Estava tendo a construção De um grande prédio Em Natal Um grande shopping O maior prédio da cidade E aí Na véspera Numa noite chuvosa Nasceu um bebê Que tinha rabo Olho vermelho O chifre E tudo E aí Uma enfermeira Ele falou assim Nossa Que bebê feio E aí o bebê Vira e fala Feio o que vai acontecer No Midway No dia da inauguração E aí Criou um pavô na cidade Achando que o prédio ia cair Que loucura Mas o mais interessante É a banda Demônio Procure Banda Demônio Fez uma música sobre isso É muito foda Sério É uma das coisas Mais legais Que você vai ouvir As meninas são foda E a terceira banda Eu falei O Meio Amargo Eu falei O Demônio A terceira banda É a banda que eu acho Que é atualmente Minha banda preferida Estou obcecado Que chama Fiddler É a banda de Los Angeles De rock De garagem rock Os moleques skatistas Maconheiro Eles acabaram de lançar O terceiro disco Chama Almost Free E é muito bom Acho que se você gosta Um pouco Se você está vendo Essa entrevista Provavelmente você tem Interesse na minha banda Ou enfim Se você gosta um pouco Da minha banda Escute o Fiddler E leia as letras Procure as letras Pega A traduza E tal Deve ter Porque A vontade Quando eu escuto o Fiddler Eu falo Cara Eu acho que Esses caras Talvez sentem A mesma coisa Que eu Eles andam Pelas mesmas ruas E é isso Fiddler Demônio Meio Amargo E Nirvana E as Mutantes E Qual foi o outro Que eu falei Nirvana Mutantes E Nick Cave Perfeito Voltou ali A câmera A gente tem problema técnico Não tem problema nenhum Deixa um recado Para os fãs Do Molho Negro Como é que está a tour Para 2019 Fica à vontade Ali Sua câmera Beleza Obrigado a você que chegou até aqui Vendo essa entrevista Valeu Valeu Por ter convido Obrigado a você Cara Bem O Molho Negro Vai continuar irritando Todo mundo Tocando Fazendo show Porque eu ainda não vi O Molho Negro Eu ainda não assisti O Molho Negro Por isso que está me entrevistando Sorte sua Então É isso Se você Tiver Se a gente passar Pela sua cidade E você estiver de bobeira Vai lá Assiste Uma das coisas mais legais Para mim É fazer o show E ver você lá Ao vivo E é isso Lançar clipe Lançar Disco esse ano Eu não sei Mas Show com certeza Vai ter Tem um monte de coisa Para acontecer Eu não sei Quando você está vendo Essa entrevista Você pode estar vendo Você tem vídeo de 2025 E sei lá Já aconteceu um monte de coisa Mas procura Molho Negro Mas é isso E em qualquer rede social Em qualquer lugar Para o que você está aqui embaixo Mas em qualquer lugar Você procurar Molho Negro Você vai achar Porque não existe outra banda Com esse nome Até agora E é isso Procure lá E tire suas conclusões Bom Eu Só tenho a agradecer O João O papo foi sensacional Sei que a gente ia Ia ficar aqui Muitas horas A câmera até esquentou A câmera até esquentou E desligou Mas não tem problema nenhum Em falar também E eu queria agradecer Novamente o João Obrigado Por ter aceitado por ter aceitado Por ter aceitado o convite É um prazer Curta a página aí No Facebook Se inscreve no canal Se inscreve no canal E eu descobri Recentemente Vendo o vídeo Que você tem que se inscrever E tem que apertar No negócio do sino Porque senão As pessoas Você não vai ser informado E aí você vai receber Uma notificação Quando tiver vídeo novo Aqui do Musificano Clica no sininho Isso E agradeço aqui O Porto Produções Musicais Pelo espaço E novamente o João Escutem Molho Negro E realmente Gente chata Deveria morrer Deveria morrer Fui Valeu